Ô dona Socorro, cadê a senhora dona Socorro? Olha aí ó, olha a coisa linda dona Socorro ó Sua filha foi lá comprar queijinho com espetinho misto Só faltou a senhora dona Socorro, a cadeira da senhora tá aqui ó, vazia ó Dona Socorro, a senhora parou de gostar de praia meu Socorro Um abraço, fica com Deus aí, Deus abençoe